Alô, Niterói! Alô, iluminador da ferida Canta, sussurro! O povo canta, o povo vibra De emoção A pesca é nossa! Nasceu o sol Da escuridão sagrada O rei senhor do ar rebom Luas e estrelas para lhe acompanhar E a cor de sideral Soberania no sistema solar Enredo da minha canção Vem brilhar Meu manto Iluminado na avenida O povo canta, o povo vibra De emoção Nasceu do céu Lindo raio de felicidade E encantou O mundo apontou a sua divindade Desceu do céu Lindo raio de felicidade E encantou O mundo apontou a sua divindade E então Então Encontrou a natureza como par Tomando em fim O controle da existência terrena Os ciclos naturais Seus quatro filhos Seus quatro filhos Quis presentear As estações que estão a governar Cantando e dançando Na rua ou no mar Vou brincar Vamos cantar Seu dourado me seduz Tais alegria Na explosão da bateria Fechou que sobrou Na eternidade Eu sou sossego Sou felicidade Nasceu Nasceu o sol Presidente, fora A escuta, o sagrado Leite Fechou que sobrou No ar eu vou Luas e estrelas Para lhe acompanhar Minha velha guarda querida E a cruz de siderão Sou benarguia Do sistema solar Em redor da minha canção Vem brilhar Meu manto, meu manto Meu manto Iluminado na avenida O povo canta O povo vibra De emoção Desceu, desceu Desceu do céu Lindo raio de felicidade E encantou O mundo acutou A sua divindade Desceu do céu Lindo raio de felicidade E encantou O mundo acutou A sua divindade Então Encontrou a natureza Como par Tomando em fim Minha velha O controle da existência terrena Os ciclos naturais Deus quatro filhos Deus quatro filhos Desprezentear Minha velha São os ciclos naturais Cantando e dançando Na rua ou no mar Swing na batalha Seu dourado me seduz Traz alegria Na explosão da bateria Boa chuvinha Na eternidade Eu sou do céu Eu sou do céu Felicidade Seu dourado me seduz Traz alegria Na explosão da bateria Boa chuvinha Na eternidade Eu sou do céu Com a felicidade Seu dourado me seduz Traz alegria Na explosão da bateria Boa chuvinha Na eternidade Eu sou do céu Sou felicidade Seu dourado me seduz Traz alegria Na explosão da bateria Boa chuvinha Na eternidade Eu sou do céu Sou felicidade A festa é nossa